Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, doutor Fábio Bezerra, doutor Figueiredo Tales. Boa noite, doutor Fábio Costa já entrou, nosso convidado de hoje à noite. Tempo. Fábio Costa já chamou, tá me ouvindo bem, Fábio? Tô te ouvindo e você me ouve? Tô ouvindo bem sim, aham. Maravilha. Tô eu aqui, sem entrar em muitos detalhes, mais magro, depois não susto. É, até eu assustei. Perdi uns 10 quilos em menos de duas semanas. É, digamos que não era uma dieta planejada, então... Mas tá bem, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Que legal. Fábio, quer dizer que é uma honra estar batendo esse papo essa noite contigo, né? Te conhecer aí através do doutor Paulo Cano, né? Em uma das nossas reuniões. E eu fiquei impressionado desde o início com a disponibilidade e a transparência do Fábio. Ele é uma pessoa que tem uma vasta experiência com o CADCAM, né? E ele tem desde... Ele tem desde... Trabalha já mais de 10 anos com o CADCAM, não é, Fábio? CADCAM comecei em 2008. 2007. 13 anos já, 13 anos. 13 anos já, 13 anos. Eu comecei em 2012, já dá pra dizer que tem uma estradinha, né? Boa. Você começou em 2008. E o Fábio, hoje, ele é diretor comercial da Doni 3D. Olha o spoiler aí, gente. Só nós por ter esse spoiler. Ele é TPD, especialista em odontologia digital e fluxos de trabalhos digitais. TSB também. Ele dá treinamento em escaneamento intraoral. Ele tem experiência em diversos sistemas de CADCAM. E ele também desenvolveu várias bibliotecas de implantes para CADCAM. Em odontologia. E eu estou aqui nessa noite, em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, primeiramente, para agradecer ao doutor Paulo Cano pela oportunidade. Eu... Surgiu essa ideia de fazermos uma atividade periódica com o Fábio Costa. E graças a essa visão que o doutor Paulo Cano teve de nos dar essa liberdade, a gente está começando hoje uma jornada também com esses expoentes da odontologia digital brasileira. Então, eu agradeço aqui a diretoria da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, especialmente ao doutor Paulo Cano, por essa disponibilidade. Dizer a você que está nos acompanhando desde já que esse material vai estar disponível no nosso YouTube, dentro de alguns dias. e, Fábio, enfim, a palavra é sua. Eu quero que você saiba que você está em casa, tá? E que você compartilhe desde a sua experiência, um pouco da história do CADCAM, da tua visão, um pouco sobre essa evolução, enfim. A casa é sua. Obrigado. Bom, Fábio, na sua pessoa, eu queria agradecer à Sociedade Brasileira, ao Paulo Cano em especial, que é um amigo de longa data, e a admiração dele é ímpar, né, com relação ao trabalho dele, tudo que ele faz, e pela sociedade, o seu trabalho que vocês estão tendo aí para, enfim, para fazer todo esse trabalho, que eu acho que vai beneficiar todo mundo. Então, obrigado. Obrigado pelo seu tempo também de estar aqui comigo. Muito legal. Obrigado a todo mundo que está assistindo agora, e quem está assistindo depois. Então, obrigado. Bom, eu sou um técnico em prótese dentária, como acho que todos os outros, né? Comecei um dia fazendo curso de prótese, fui fazer prótese porque tinha um pouco de habilidade manual, gostava de desenhar, e o Henrique, que é diretor da Bioarte, meu cunhado, e fazia odontologia na época. E ele falou, cara, você tem uma mão boa que você vai fazer prótese, eu não sabia o que era isso. E fui fazer prótese e me apaixonei, assim, de bate e pronto, comecei, vamos ver como é que é, e na segunda semana eu já estava apaixonado, e foi cada vez crescendo mais. E comecei com um laboratorizinho pequenininho, fundo de casa, sozinho. Isso daí já faz quantos anos? Bioarte 94, foi o meu primeiro congresso como expositor, em 96, em 98 eu me formei em prótese. No estágio eu já fui trabalhando e me formei e montei meu laboratório, as coisas meio que aconteceram, vendi um carrinho que eu tinha e comprei um monte de equipamento e montei um laboratório. Era mais barato montar um laboratório na época, né? Hoje, com tudo isso que está acontecendo no digital, hoje montar um laboratório de prótese se tornou algo um pouco mais, né? Mas comecei pela prótese total, fiz removível, sete anos da minha vida. Eu fiz de tudo um pouco no laboratório, né? Até que eu conheci o Jefferson Calgaro, eu comecei junto com o laboratório a distribuir equipamento. Eu queria dar uma ampliada no horizonte e tal, e não sabia muito bem se ia continuar naquilo. Eu fiz um teste, conheci ele, logo depois ele estava idealizando o cubo, que foi a primeira central de usinagem no Brasil, né? A trazer a Catacan. Então, em 2007, dez laboratórios compraram o scanner de bancada da Trishape, os dez primeiros scanners da Trishape, veio para o Brasil com a gente. E aí eu comecei a fazer coisas que antes eu nunca fazia. Contava com a Catacan absolutamente zero antes disso. Então, eu tive que aprender e ensinar no curto espaço de tempo. Então, eu me traduquei. Que desafio, Ricardo. Que desafio. Foi, foi. Foi aquele meio que soltou a rojão e saí correndo atrás da vareta, né? Larguei tudo, fechei meu laboratório, larguei tudo para trás, saiu no divisor de água. E foi uma escolha difícil, porque na época, ir para o digital não era o que é hoje, né? A gente nem sabia o que dava para fazer direito, o que ia ser, nunca... A gente não tinha para quem perguntar. A Trishape tinha 80 funcionários. Então, você calcula pelo tamanho que tem hoje e tudo mais. Então, foi tudo assim, na raça. A gente tinha que descobrir como é que era. Por que que uma máquina quebrava um copo em uma usinagem, em um sinal, o que que era? O que que era? Não tinha. Quebrava um forno de sinterização, de zircônia, não tinha o distribuidor aqui. A gente tinha que importar de novo. Então, era tudo difícil. Comprar o material era difícil. Não tinha conteúdo. Internet, vídeo, aulas, etc. Então, a questão de não ter um suporte e de não ter conteúdo é muito desafiador, né? Hoje, eu abro um grupo do WhatsApp e eu encontro a resposta. Então. E era assim, o próprio fabricante era novo naquilo. Eu estou vendo isso hoje com impressão 3D. Muita coisa ainda está... A gente está descobrindo, o fabricante está descobrindo, o fabricante da resina, da impressora. Há uns anos atrás, eu ia em congresso de impressão 3D, conhecer marcas, IDS, Chicago, ou aqui no Brasil, ia para as feiras. E aí, você falava para a pessoa, odontologia, há poucos anos atrás, a pessoa falava, o que é isso? O que é que você... Se eu falasse fazer um modelo de Geller, o cara falava, modelo de... você tinha que desenhar no papel. Então, assim, é recente. Até mesmo, eu vejo assim, a gente viveu muito, muito intensamente, de 2008 para cá. Eu... Eu... Eu não sei se eu já era, ou aí eu acabei de me tornar um orca-holic. Mas é porque eu gosto disso. Não é... Não é um... Nem sei. Não é uma questão de esforço. Para mim, eu gosto. Então, sentar na frente de um computador, descobrir como é que aquilo funciona, me dá um... Um prazer muito grande. Só que naquela época também, os fabricantes também eram novos. Não era Trishap. Muitas perguntas eles não tinham. O software tinha muito bug. Mas era o software que tinha. E a gente tinha que fazer aquilo funcionar. Então, eu acho que o CADICAM, antes desse período, nós tínhamos Procera, Sercom, Serec. Mas eram softwares numa outra... Numa outra paginação. Numa outra coisa. Isso daí, eu acho que a partir de 2007, algumas empresas foram fundadas ali, 2006, 2007, que estão hoje aí. Em 2008, nós trouxemos a Dental Inc. para o Brasil. E a gente foi distribuidor da Dental Inc. por um período. Em 2009, nós trouxemos a Amã. Quando nós começamos... Eu comecei a ensinar a Amã. Eu nem sabia que era Exocard aquilo, né? A gente sabia que era o Seramil Mind. Depois que a gente veio saber que existia uma empresa que fazia aquilo que se chamava Exocard. Então, o Exocard Raizo, dentro da ABB, a gente nem sabia disso na época. Até hoje não sabe que muito software só tem uma máscara diferente, mas na verdade é Exocard. Private Label aí, né? Tem muita marca. Tem o Raiz ali, que está com a interface. Tem os modificados. E aí modificados em diferentes aspectos, né? E quando a gente começou a falar da jornada, eu pensei comigo, né? Falei, bom, não sou um cara famoso, não sou ativo intensamente na rede social. Eu falei, acho que seria legal a gente dar uma olhada para trás nesse período do digital. E aí pensar numa sequência... Acompanhando esse fluxo de trabalho. E tem um colega que fala que o fluxo, algumas vezes, está virando refluxo. Porque se ele não funciona direito, né? E eu costumo brincar quando eu estou dando aula de introral. Eu fiz TSB só para poder escanear e poder trabalhar com o introral nessa coisa do desenvolvimento, etc. Eu gosto de pesquisar e estudar e tentar desenvolver coisas novas. E aí eu falo para os alunos, às vezes, que estão... Cara, eu vou te comprar uma escaneira introral. Eu brinco. Se você acha que isso aí é uma varinha do Harry Potter que acende uma luzinha na ponta e você vai fazer assim e você vai ter um escaneamento, lê do engano, né? Prepare-se. Sua vida vai se tornar muito intensa daqui para frente. Mas, por outro lado, quando algumas coisas não dão certo, as pessoas também apontam para o personagem novo que está na história, né? Ah, é o Scanner. Então é como se você comprasse um carro e batesse o carro e fosse reclamar para o fabricante do carro e você bater o carro, né? Então tem um pouquinho de confusão nisso. E é um mercado novo, né? Agora a gente olha a rede social e tudo mais, a odontologia está digital, digital, digital. Todo mundo tentando aprender, entender. E eu meço as coisas pelos telefonemas que eu recebo. De, Fábio, e isso? Às vezes algumas pessoas... Ah, me falaram de você. Eu estou te ligando para saber sobre isso. Eu tenho bastante contato, assim, de pessoas me perguntando coisas. E aí eu meço como está o mercado pelo que eu escuto. Ou pelo que a pessoa... Eu ouvi dizer isso. Eu falo, nossa, isso nasceu em algum lugar. E aí nós temos as lendas. As lendas digitais, né? Então, eu acho que o... Às vezes eu penso no meu propósito. Eu acho que o meu propósito é tentar ajudar para que isso funcione. Que a odontologia funcione. Que legal. Nós continuamos falando de odontologia, né? É, e eu fico muito feliz, eu ia dizer agora, de ouvir tudo isso que você, de uma maneira assim tão fluida, natural, está compartilhando com a gente. E, na verdade, tem tudo a ver com o título que a gente está dando para essa jornada que vamos começar contigo, a partir de hoje, né? Back to Basis. Ou seja, de volta ao básico. Olha o Lincoln Queiroz entrando aí, nosso amigo Lincoln lá do Brasil. Feríssimo também. E aí eu fico feliz porque, na verdade, não é uma nova odontologia, né? É uma odontologia feita de um jeito diferente. Mas é a mesma odontologia, né? Como é que é isso hoje, assim? Qual que é, na tua opinião ainda, o maior mito a ser derrubado nessa história? Eu acho que, eu penso assim, isso eu posso dizer que hoje está bem claro na minha cabeça. Eu acho que o dentista, o técnico em prótese, o profissional de odontologia, ele tem que ter na cabeça que ele tem que ser o melhor profissional. Que o digital é uma ferramenta. Então, uma ferramenta de quem não sabe, na mão de quem não sabe usar, acho que não vai produzir bons frutos. e a gente ainda não tem softwares fazendo... A gente não tem inteligência artificial. A gente tem alguns softwares com algumas coisas de inteligência artificial e algumas coisas que estão só algoritmos de software que, às vezes, eu vejo em apresentações e o pessoal falando aqui a inteligência artificial está fazendo isso. Aquilo ali é um algoritmo de software, não tem nada ali com inteligência artificial. Então, a gente ainda não tem software nos entregando dentes prontos. E eu escutei uma vez em um aluno e isso me marcou muito. Era um protético antigo que é aquela história. O antigo fez odontologia e agora ele era dentista e fazia os próprios trabalhos. Então, assim, é legal quando o protético faz odonto e eu nunca tive vontade de fazer odonto, mas eu acho legal quando esse profissional faz odontologia e tem vontade, ele dava jeito para isso, que daí ele agrega a parte da bancada, o consultório, fica legal. E a gente estava falando sobre experiências. Ele também tinha mais ou menos o mesmo tempo que eu de prótese. E aí, uma hora, ele me desabafou. Ele estava fazendo curso de CAD comigo. Aí ele falou, poxa, Fábio, depois de estudar tantos anos, cara, eu fico muito triste de pensar que agora o software vai fazer para mim aquilo que antes eu tive que estudar para fazer. Aí eu não aguentei, né? Aquela gargalhada, falei, meu amigo, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Primeiro, a boa, você não perdeu nada. Você vai usar tudo que você sabe aí. E a ruim é que, cara, você está bem equivocado. Então vamos recapitular. E aí, depois do final do treinamento, ele falou, o dente vem do doador de sorriso, mas ele não vem do tamanho certo. Ele não tem a proporção certa. O espaço protético não bate. O dia que a gente pega um espaço protético que cabe um dente espelhado do outro e bate, você fala, meu Deus, vai cair alguma coisa aqui hoje. Uma coisa da mega cena que naquele dia eu vou acertar, né? Aí eu não sou um cara muito sortudo, porque não vive muito isso comigo. Então eu gosto de ser bem objetivo. Então eu acho que tem um momento agora para os laboratórios de prótese é encontrar técnicos em prótese dentária que saibam fazer prótese dentária e que estejam dispostos a sentar na frente de um computador, pegar um mouse e fazer isso. E às vezes você tem que quebrar um pouco aquele plano que você tinha traçado antes de começar no provisório, aprender a fazer um pouco de encerramento, alguma coisa assim, e acabar se virando um ceramista. Esse é mais ou menos o técnico de prótese fixa. Ele mira um dia ser um bom ceramista, pelo menos assim que eu via na minha época. E aí... Meu filho de quatro anos ainda não entendeu o que é home office. E aí, então, o lance, eu acho que é esse. É a expectativa do laboratório que vai investir num CAD-CAM. Pensar que é só comprar máquina. E aí a gente... Durante muito tempo eu fui distribuidor, agora estou voltando a trabalhar com um corporativo. As pessoas não têm problema para comprar equipamentos. As pessoas têm condições de investir, faz sentido, eles têm retorno disso. Mas eles têm que virar a chave. Desde o dono do laboratório, se não é ele que opera diretamente, e passar essa energia para o laboratório. Então hoje é muito comum... Eu na minha família sou conhecido como... As pessoas sabem que eu sou técnico em prótese e que eu mexo com tecnologia. Então na cabeça deles, qualquer problema de informática, eles me ligam. Então minha irmã vai me ligar porque ela comprou uma impressora Wi-Fi e não está funcionando. Aí eu falo, em que momento que eu virei TI na minha vida? E aí eu vou no YouTube ver como é que eu resolvo aquele problema, vou no Google, vou ler. Então é isso. As pessoas hoje talvez associem. Eu tenho um sobrinho que é muito bom no computador. Aí ele não é técnico. E aí ele vai lá operar o CADICAM. E o laboratório não desenvolve, não vai para frente. Então assim, eu conheço pessoas que não eram da área e acabaram carindo ali no digital. advogados, engenheiros, arquitetos. Eu já dei curso de CAD para advogado. É engraçado até na hora como é que você explica uma função oclusal para um advogado. E eu falo, não tem jeito. Você tem que conhecer de odontologia para aplicar aquilo que você faz. E para o dentista, eu acho que é a mesma coisa. Um dentista que nunca fez prótese na vida. Nunca. Ele fez lá. Esses dias eu tive uma aluna, ela comentou comigo. Ela falou, a última vez que eu vi prótese foi na graduação. Depois ela fez radiologia e trabalha na radiologia. Ela comprou um scanner ventroral. E aí ela estava pensando em terceirizar o escaneamento. Fazer um escaneamento para um terceiro. E ela falou, e quando eu for escanear prótese? Eu falei, não faça isso. Porque você não vai saber término, implante, plataforma, escambare, afastar, que fio que usa, que técnica que usa. Tudo bem que se você está terceirizando algumas coisas, competem ao dentista que é o responsável pelo paciente. Você está ali para tirar uma foto 3D, vamos dizer assim. Mas, se você também escanear e der errado, você vai ter que voltar de novo. Porque você não sabia verificar a inserção daquele preparo, saber se aquela... O que eu preciso escanear para fazer esse trabalho? Eu falo sempre, você vai escanear alguma coisa, a primeira pergunta, estou indo escanear o quê? Para você saber aquilo que você vai fazer. E com o técnico também. então eu falo para o técnico, faça curso, faça curso de inseramento, vá lá, pega, senta na bancada, gotejador, você vai guardar onde fica uma vertente, um suco, uma forma, uma função, estude a oclusão. E, de certa maneira, transpor essa habilidade manual para uma outra habilidade, um outro tipo de habilidade manual, que é interagir com a máquina, né? Eu estava ouvindo você aqui e estava imaginando também uma outra situação, a situação de uma boa parte dos dentistas que compram um sistema CAD-CAN e acham que vai sair fazendo tudo chair-size. Ou seja, pegar e sair fazendo fixa, sair fazendo protocolo, né? A coisa não é bem assim, né? Existe uma curva de aprendizado também, né? Foi nessa linha que eu pensei na jornada, da gente separar os tópicos. Eu acho assim, está tudo conectado, mas eu acho que a gente podia falar uma coisa de cada vez, né? Então, começar falando de escaneamento, de... Onde as coisas começam, né? Captura de informação e a gente falar um pouco disso, etc. Essa questão do introoral, né? Eu acho que hoje o mercado, pelo que eu converso com as empresas e tal, os dentistas estão comprando o introoral, né? Um produto que... O laboratório já entrou nesse negócio há mais tempo, então hoje, médios para grandes já estão quase todos digitalizados, daí chegaram as impressoras, né? De baixo custo, etc. Softwares gratuitos. A nossa sorte, né? Porque daí a gente tem um excelente suporte dos técnicos, né, cara? Porque senão... É legal esse ping-pong, né? Eu falo para as pessoas. Olha que legal. A gente pode estar trabalhando e compartilhando o que a gente está fazendo na hora. Cara, acabei de ver. Estou fazendo o caso do Fábio. Poxa, aqui na digital... Será que esse término vai ficar legal aqui? Compartilho com você dois, três screenshots de tela. Faça um comentário e você me responde. Está no nosso histórico, nós falando sobre isso. No nome do paciente e tal. Então, eu vou lá, faço. Te mando um PDF 3D ou uma outra forma de você ver isso em 3D. Então, essa interação... Nossa, né? Eu falo que as ferramentas são ótimas. YouTube, WhatsApp e outras coisas. E rede social. Depende de como você usa. Tem pessoas que usam YouTube para distração. Só. Eu também... Eu sou um viciado em YouTube. Então, eu me distraio e estudo no YouTube. Só que a hora que eu estou estudando, eu estou estudando. A hora que eu estou me distraindo, eu estou me distraindo. E o WhatsApp também. Pode ser um inimigo ou um baita amigo para te ajudar com a informação, né? Então, é muito legal. Você vê, a gente conversou sobre tantas coisas ali, colocando em tópicos e alinhando assuntos. E eu gosto das coisas por escrito. Na hora de você localizar um assunto que a gente falou, do localizar ali, pumba. Fábio, lembra? Falamos sobre esse paciente. E essa informação, ela está ali. Né? Então, com escaneamentos, etc. Eu acho que começar pelos scanners, falar um pouco mais desse perfil. e essa questão do chairside. Para mim, chairside é um dentista que tem que virar protético junto, né? Então, ele treia para desenhar. Ele tem que saber fazer o desenho. Não tem nada de ctrl-c, ctrl-v de anatomia. Não é isso. Isso ajuda. Eu lembro muito, acho que você lembra, naquela época, nós somos novos. É que a gente viu isso antes. Mas a gente tinha forminhas de silicone. Jovens a mais tempo. Jovens a mais tempo. Jovens com experiência. E aí, a gente jogava uma serinha na matrizinha de cera e tirava uma anatomia que adiantava um pouco a nossa cera. Adiantava, mas não saia pronta da forminha. Então, acho que eu diria que era a mesma coisa. E aí, eu costumo dizer K de K termina no K. Tirou da máquina, ali, meu irmão, acabou, né? Ali é mão dali para frente. Mão, olho, percepção, etc. Então, é textura, remover o conector e blá, blá, blá. Então, a finalização continua sendo analógica. Então, às vezes eu digo para o professor, eu tive um problema. Então, vamos fazer uma engenharia reversa aí para ver se foi o técnico no acabamento que deu uma discada a mais ali no término na hora do acabamento, se foi desenho, se foi estenamento. E a gente vai, né? E normalmente a gente consegue porque como se você tem um problema no escaneamento você compartilha comigo e eu abro aqui o óleo e a gente na hora vê ali algumas coisas e então eu acho que a gente consegue ser mais assertivo e mais previsível com as coisas também, né? Então, eu pensei da gente começar falando de scanner, depois a gente falar do CAD e aí CAD dá para a gente falar um pouquinho de as áreas também, né? A prótese, a orto e por aí vai, buco, guiada. E lembrando também o pessoal aí que está nos ouvindo que a gente está aberto também para para alguns temas, né? Algumas sugestões, né, Fábio? Exatamente. Se o pessoal quiser sugerir, né? Muito bom feedback do pessoal. A gente tem aí bastante coisa para falar. Eu costumo brincar que eu tenho resposta para tudo se não sei e for uma opção. Então, assim, se a gente não sabe, a gente está na cróia. Excelente, excelente. Estou aprendendo todo dia, cara. Tem dia que eu estou aqui sozinho e me dá, ou se não, eu estou conversando. E quando a gente está dando uma aula, que a gente tem um insight daquilo que a gente está falando com uma outra coisa, eu tenho déficit de atenção. Então, eu só paro e peço, Senhor, não me deixe esquecer disso depois que a ideia é boa. E aí, depois, eu vou pensar, eu vou estudar isso, mas eu tenho muito insight falando, às vezes. Então, assim, eu gosto de ter feedback. As pessoas, quando me perguntam, me fazem pensar e aí, se eu não sei, sinto muito, não sei, gostaria de saber, respondendo, não sei, vamos descobrir. Eu acho que é isso. E depois, eu acho que no processo produtivo, no CAM, a gente vive momentos bem diferentes. Usinagem, a gente começou já há bastante tempo, então, a gente já tem uma... A gente já sofreu bastante. Eu estou vendo as pessoas se batendo agora com impressão 3D, fiquem tranquilos. Em 2008, era assim. Com certeza. E agora, porque com o tempo vai melhorar, né? Agora, olha a quantidade de pessoas pensantes direcionadas para o digital. Eu teve, durante os, acho que 2008, eu cheguei a ser assim, tinha congresso, que eu era a única, a única pessoa que ia falar de cardicã. Tinha gente que não queria nem ver. Tinha gente que falava para mim, esse negócio não vai dar em nada. Isso daí está... É, são pessoas que são usuários, né? É, e eu falo para as pessoas também, as pessoas olham para mim e falam, ah lá, o cara do digital. Eu não sou o cara do digital. Tem coisas que eu vou olhar, eu falo para as pessoas, eu falo, não me associa a isso, isso não é um time e não é uma religião. A gente tem que pensar em odontologia, bem-estar do nosso paciente, fazer o que tem que fazer, cada um fazer a sua parte bem feita, com ética, com responsabilidade, etc. Se der para usar o digital e isso for bom para todo mundo, melhor. Tem técnico que às vezes me diga e fala, Fábio, eu não tenho condição de investir. Então faz um analógico, bem feito. Eu dei uma consultoria no passado para um laboratório de protocolo de resina para organizar o fluxo de trabalho dele. Aquela história do técnico ser meio desorganizado, não tem agenda, não marca as coisas, sai sempre correndo, atrasado. Eu fui lá ensinar para o cara a usar a agenda do Google, fazer custo do que ele produzia, coisas assim. A gente falou pouco de prótese. Então, eu acho que o negócio é cada um fazer bem o seu trabalho, se possível, no digital. E o técnico digital não tem preconceito de pegar um gotejador na mão, de fazer um curso de enceramento, de vez em quando. E eu falo, cara, seja o melhor amigo do ceramista do seu laboratório, cara. Cola nele. Aprende a fazer dente com ele. E o ceramista sai um pouquinho lá da bancada de vez em quando. Pega um mouse na mão para ver como é que é. Não é que você vai largar a cerâmica para isso, ou talvez até largue, mas tudo bem. Mas eu estou lendo um livro agora sobre o ego. O ego é o nosso pior inimigo. E eu estou assim, sabe quando você começa a marcar página? Outro dia eu estava dando uma olhada, eu leio no Kindle, eu estava passando, eu marquei tanta página que eu quase marquei uma coisa de cada página. Eu falei, está ficando já? E aí o ego, a gente tem que tomar cuidado com o ego. Eu me policio e eu sei que às vezes eu piso na bola, então a gente tem que tentar ser pessoas melhores. Eu volto a dizer para quem está entrando agora aqui na live, o Back to Basics, essa jornada de volta ao básico com o Fábio Costa, vai ser de duas em duas semanas, toda terça-feira, de duas em duas semanas a partir de hoje. E veja, é além de odontologia, tá gente? Ele já está falando de um livro sobre o ego. Eu acho, não, é sério isso, não é? Quantas armadilhas, quantas coisas que a gente empurra com a barriga para resolver, às vezes até na nossa saúde, por conta de não admitir que a gente precisa às vezes de ajuda, ou admitir que a gente precisa de uma mentoria ou uma direção, uma opinião de alguém mais experiente. Eu busquei muita coisa fora da prótese para lidar com os meus problemas. Eu sou, bom, déficit de atenção diagnosticado mesmo, não é, ah, não. Na minha época de infância eu era voado, não tinha déficit de atenção quando a gente era criança. Então eu era voado, desligado, esquecia. Quando eu tinha laboratório era aquele sufoco de, meu Deus, esqueci. Ou alguém me ligasse, está chegando, você fala, chegando onde? Então eu tive que achar ferramentas para me lembrar. E aí eu fui tentando coisas, e aí fui fazendo curso, fiz, antes de virar essa história, eu fiz coaching, acho que foi em 2015 pela primeira vez. Foi fantástico para mim, eu aprendi ferramentas, recursos, algumas coisas para me organizar. e o fato de eu ter trabalhado um pouco com o corporativo, de estar lá por trás da cortina, né? Eu aprendi muito com empresários, com empreendedores, e eu gosto de prestar atenção nas pessoas. Não posso só pensar em dente, né? Eu tenho que pensar assim, poxa, o que esse cara faz que é legal? Vamos aprender alguma coisa. E a gente aprende com todo mundo. Eu aprendo, às vezes, com o meu filho de quatro anos, com a minha filha de dez, que me falam um negócio, eu falo, nossa, ai, que paulada, né? Então, a gente está aprendendo com todo mundo. E a gente tem, né? Eu fico, uma vez eu falei numa live, tem um gráfico de pizza que você divide as áreas da tua vida, né? Um pouco de trabalho, religião, família e tal. Então, quando esse gráfico de pizza não está muito harmônico, tem uma coisa que está muito pequenininha, uma coisa muito grande, é um sinal ali que alguma coisa tem problema. Eu guardei isso mesmo, aprendi num curso, e às vezes, de vez em quando, eu olho, e muitas vezes está desequilibrado, ou quase sempre. E aí, eu falo que eu acho que a vida da gente é como pilotar um avião, só que na mão. De vez em quando você dá uma descidinha, puxa pra cima, vai, vamos, vamos brigando, voar de parapente, você vai pegando térmica, sobe, perde, desce, e você está ali brigando pra voar. Eu acho que a vida é um pouco disso. E a gente tem que dividir um pouco, né? Eu sou péssimo de hobby, lazer. eu se deixar, eu falo que a minha família me bota um pouquinho no chão, me fala, papai, deu pro... Ela puxa o teu freio, né? Muito. Muito. E bem assim, cara, você está se matando, né? E é bem sério isso. Eu estou com a minha esposa há 17 anos namorando. Durante o período de namoro foi quando começou o digital lá atrás. Então, assim, eu vinha de final de semana, chegava na sexta noite esgotado, fazendo uma coisa que... Eu trabalhava da sete até a hora que desce pra ficar em pé. E durante muito tempo eu fiz isso. Eu trato de insônia até hoje, graças às viradas de noite de laboratório lá atrás, que a gente achava bonito. Estou virado há dois dias. ridículo. Estou pagando... Estou pagando essa conta com 45 anos. Eu não sei o que dia que eu vou voltar a dormir direito. Então, eu acho que a gente tem que dividir um pouco essa nossa vida e cuidar um pouco. Não é bonito você falar Ah, eu trabalho 18 horas. Eu trabalho 17 horas. Eu não me levanto pra tomar um café. O pessoal está interagindo aí conosco. O Ricardo, de Itu, São Paulo, está sugerindo um livro. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Que legal, né? Ainda há pouco, quem estava aqui assistindo a nossa live, não sei se ele ainda está ao vivo aí, é o Hilton Riquieri. Queria deixar um abraço por aí. Então, o Fernando já voltou conosco. O livro dele está aqui na minha prateleirinha. O Hilton é amigo de... Nossa, é amigo, amigo mesmo. Conversamos ontem sobre isso. Eu dou o curso de CAD, eu pego o livro dele e falo, gente, está vendo esse livro? Vai fazer curso com esse cara, porque esse cara tem uma didática e uma base que vocês vão ver. mudou a minha vida. Eu já fiz o curso dele há três vezes. E ele tem humildade também, né? Muito. E você vai dar muita risada. Vou falar uma última agora. Ele está aí, ó. E você vai dar muita risada. O ambiente é muito autoastral. Eu aprendi muita coisa de ensino. Eu aprendi muita coisa com o Hilton de ensino, de manter a turma cativa. Eu comecei a dar treinamento à distância antes da pandemia, porque chegou uma época, alguns anos atrás, que eu não aguentava mais tanta viagem. Então eu falei, cara, vou dar uma dosada. Eu faço um pouco à distância, um pouco presencial. E ninguém queria fazer muito isso. Mas não era gravar conteúdo, era passar conteúdo, assim, TeamViewer, Zoom. Aí eu comecei a testar essas plataformas, mais ou menos um ano antes da pandemia. Então foi, aos pouquinhos, as pessoas não queriam. Primeiro por medo de não conseguir fazer. Porque a maioria dos profissionais que estão entrando no digital, assim, primeira vez, ele não está acostumado a ficar no computador. Então é o cara que fala, eu não sei como salvo um arquivo na pasta do Windows. Ou se não, às vezes até me surpreende. O cara fala, eu dou aula, mas eu uso Mac. E aí ele não sabe de salvar uma pasta no Windows. Então eu falo, O cara nunca teve contato com o Dropbox, por exemplo. Nada. Nuvem, arquivos. Então, nos meus cursos de CAD, eu falo assim, ó, primeiro, na graduação ou no curso técnico, a gente tem a disciplina de materiais. Então vamos falar um pouquinho de arquivos. E aí a gente fala um pouco, para a gente começar a conhecer um pouco esse linguajar. No começo, a gente só tinha STL. Então a gente tinha duas opções, sistemas abertos ou sistemas fechados. O aberto era o STL. e todo o resto era fechado. Então o cliente ligava para você para comprar um scanner, ele falava assim. No começo o pessoal achava que ser aberto era ruim, porque todos eram fechados e o Cubo estava falando de sistema aberto. Não que a gente inventou, a gente só trouxe o conceito. E aí eu falava, pessoal, não, é interessante. Aí a Nobel teve aquele problema com o Procera de não poder mais, por causa da Anvisa, entrar com os trabalhos do Brasil. Até na época falaram, nossa, será que foi o Cubo que denunciou? Não tinha nada a ver com a gente. Mas naquele mesmo dia a gente entendeu, ou melhor, a gente já tinha entendido, mas acho que o mercado entendeu que você estar num sistema em que você estava preso só dentro dele e não tinha nenhuma outra possibilidade de compartilhamento, então todo mundo naquele dia cobriu os seus scanners e nunca mais usou. Aí isso aí, assim, você imagina, aí as pessoas falavam, isso aqui é aberto, então, aí ali mudou um pouco já o começo da história. Aí depois... A Carla de Castro deu ar da sua graça, né? Primeiro ela vem dizer que o Hilton Riquieri é o único, eu quero corrigi-la, porque a gente só reconhece fora o que a gente é dentro. Ela também é única, minha amiga Carla de Castro, você que também... Uma grande amiga. Carlinha, ó, bem-vinda, querida. E ela já tem uma pergunta inteligentíssima aí pra ti, meu amigo. Ela fala, Fábio Costa, onde coloca o pendrive no computador? Essa Carla, gente, não existe. Te juro que isso, te juro que isso rola com muito mais frequência do que a gente pode imaginar, mas faz parte, faz parte. Eu só procuro falar pras pessoas, é, tenha leveza na hora de aprender. Relaxa, calma, tudo vai dar certo. Quando você senta, você tava lá fazendo o curso de odontologia, eu imagino que é a primeira vez que você fez uma resina, uma restauração, aquilo não ficou lindo na primeira, né? Assim, você foi amadurecendo aqui a mão, foi pegando jeito, olho, etc. Eu, às vezes, eu vejo um arquivo na tela, na tela de alguém, eu tô, às vezes, assim, falando alguma coisa, alguém vira um 3D na tela. Às vezes, nesse girinho, eu já vi tanta coisa, mas é que eu olho pra isso todos os dias da minha vida. E a minha bagagem do analógico me ajuda. Ter feito as PPRs durante 7 anos, ter minhas cicatrizes aqui na mão de polir PPR, me deu uma percepção de inserção que eu agradeço a Deus, muito legal. Não que eu ache que não preciso usar um delineador, não preciso, não é isso. Mas eu tenho lá a minha percepção, faço as coisas. Se eu fizer hoje uma PPR, eu vou pegar um delineador, pôr na mesa, achar a inserção e vou usar um delineador. É o certo. Gente, você que é estudante de odontologia ou recém-formado, não tenha pressa, não tenha pressa de aprender de edital, tenha pressa de aprender odontologia, né? Porque isso é um erro que às vezes a gente é pressionado, né? Acreditar, ah, eu tenho que aprender a usar um scanner, eu tenho que aprender isso, não. A gente tem que aprender odontologia, né? Isso aí é um erro que tem que ser muito pesado. E um dos tópicos que também a gente, que eu coloquei ali na parte de software, etc., hoje a gente tem softwares odontológicos e que são pagos, aí a gente vai falar um pouquinho quando a gente falar de software, dessa história de módulos, anuidades, como que eles são vendidos, etc., como que a gente vê isso no mercado, sem falar de marca, falar como os softwares normalmente são apresentados, quais são as coisas que a gente, para o novo, quais as perguntas que normalmente deveria fazer e que às vezes não se faz. E os softwares gratuitos que tem uma outra janela, tem sua aplicação, tem as diferenças, não dá para viajar de primeira classe pagando econômica, tem alguma coisa, né? Eu costumo brincar com as impressoras. Você não pode esperar que uma impressora de baixo custo, uma impressora de 5 mil reais, tenha o mesmo desempenho e vida útil de uma impressora de 50 e vai ter uma impressora de 300. Eu já vendi impressoras de 500 mil reais. Então, cada uma tem seu nicho de mercado, tem toda uma característica técnica que justifica o preço. A questão é que viver no Brasil é um pouco difícil quanto à nossa moeda e principalmente quanto ao nosso sistema tributário. Eu já fui importador de equipamentos, precisa pegar um equipamento lá de fora de trazer para cá, por aqui, nacionalizar, distribuir, etc. Isso é um custo. Toda papelada, embumida, muito desgastante. E é muito caro. É muito caro mesmo. Não é... Eu acho que as pessoas me perguntam, mas quanto custa um scanner em tronco nos Estados Unidos? Eu acho que nem adianta falar disso, porque você vai talvez ficar bravo só, mas aqui você não vai ter dólar um para um correado. Faz tempo que nós vimos isso. Tem gerações aí que nem viram. Esse tópico aí, quanto que custa, é muito interessante, na verdade, né? Porque a gente vai quebrar a cabeça para tentar entender como é que algumas empresas, alguns players aí no mercado conseguem vender no Brasil o mesmo scanner nos Estados Unidos e na Europa por um preço similar. sabendo que a carga tributária no Brasil é tão alta. Como é que eles conseguem essa mágica? Entende? Eu quero chegar. Olha, eu vou te falar na minha experiência. Eu não sou administrador de empresas, mas o fato de eu ter sido gerente de algumas empresas e agora até ali ainda não... Faz muito pouco tempo que eu estou ali na Duny, então ainda não entrei muito nessa parte, mas para você nacionalizar, você paga imposto. de 50% para mais dependendo do produto. Para você ter um registro na Anvisa, você gasta. Para você fazer marketing, você gasta. E aí talvez o dentista e o protético não estejam familiarizados, mas as empresas têm o orçamento, o budget. Então é um orçamento. Nós estamos trabalhando esse ano já olhando o budget do ano que vem. Então, se você fizer a conta, é assim. É assim. qualquer coisa fora disso, alguma coisa nesse processo está sendo tirada ou não considerada. E uma outra coisa que aí é uma tendência de mercado com alguns produtos, é você fazer assim. Você tem um produto de baixo custo, então eu entrego esse produto com um conteúdozinho, pacotinho bem simples, videozinhos, etc. E eu tiro fora então alguma coisa. Algum serviço, etc. Então se você quiser, você apaga a parte. A história da anuidade dos scanners, a gente vai falar disso depois do scanner, mas tem algumas questões aí a serem consideradas. Desde uploads, etc. Então assim, eu penso que primeiro, não dá para trazer e cuidar do seu cliente sem colocar isso na conta. O que você ganha com a venda de equipamentos há de se questionar. Mandar um técnico de help desk, uma pessoa de suporte, para São Luís do Maranhão, saindo de São Paulo ou de Campinas. Dois dias depois de um chamado aberto, provavelmente você vai gastar uma importância que vai te comer uma parte do que você ganhou há dois anos atrás para vender na máquina. Então tem tudo isso. Como que as empresas se sustentam, o desenvolvimento. Tem umas empresas que chegam a ter 500 pessoas em pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. Desenvolvendo produtos e software. e você está familiarizado com o digital, software tem updates, tem atualizações, tem coisas novas, coisas que acompanham o Windows, coisas que resolvem problemas, coisas que trazem ferramentas novas. A questão é, de onde sai esse orçamento? De onde sai esse orçamento? Você percebe que hardware, scanner introral, integral scanner, ele dura bastante tempo e ele vai evoluindo com o programa que toca ele vai evoluindo. Tem muitas máquinas de usinagem, por exemplo, que por causa de uma placa se tornaram 40, 60% mais rápidas. A máquina é a mesma. Então, essa evolução tem um custo, tem um valor empregado nisso, em pesquisa e desenvolvimento. Esse recurso sai de onde? Não é daquele valorzinho que você pagou na amenda do equipamento. Ou valorzão. Com certeza. Com certeza. Então, é entender um pouquinho do mercado. Às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando, algumas coisas. E hoje em dia a gente tem os os haters ou pessoas que criam grupos do WhatsApp mas não com o intuito de ajudar nem o mercado, nem as pessoas, nem as empresas. Eles são anti-empresa. Então, o cara fica ali destrinchando o ódio e fomentando a desgraça. Mas a verdade é uma só. Por trás de tudo tem algum interesse. Então, onde está esse interesse? O que a pessoa ganha? Ninguém dá nada para ninguém, né, Fábio? A gente, nós não somos ONGs, ou se alguém for uma ONG aí você tem o seu objetivo. Se você é um dentista, você vive do seu trabalho, se você é um professor, provavelmente você tem uma atividade e você dá aulas ou tem um curso, ou você é só um professor que está lá na pesquisa, na área acadêmica. Então, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu ganho. A gente acorda cedo e fica trabalhando com o objetivo de uma realização pessoal, uma coisa legal e botar o pão em casa, né, e ganhar o nosso dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta. E não dá para desvencilhar, né? Quando a gente faz alguma coisa pela... Não tem nada de errado, não tem nada de errado e nada disso, né, cara? Não, porque que... Às vezes algumas pessoas... Agora eu não estou mais, né, parei agora duas semanas com o negócio da consultoria, dos treinamentos, mas às vezes algumas pessoas me ligavam com perguntas que eu falava assim, então, isso daí é consultoria, esse é o produto que eu te vendo, é isso que eu te ensino e eu não vou conseguir te passar isso numa mensagem de áudio no WhatsApp. A gente precisa ficar umas horas juntos, eu preciso analisar o teu processo, eu preciso, né, eu preciso entender o teu negócio e nem todos os negócios são iguais, cada laboratório tem um perfil. Eu conheci, graças a essa... Desde de... 96 eu comecei para congresso, com a bioarte, às vezes eu ia em algum laboratório para ver centrífuga, para ver fresadoras, produtos da época, articulador, etc. Mas quando eu fui para o digital, eu conheci os maiores laboratórios do Brasil, eu viajou o Brasil inteiro, eu conheço, eu fiz amigos, eu falo que eu não faço clientes, eu faço amigos, eu tenho amigos, grandes amigos. E eu conheci dentro, sabe, eu conheci a família, eu fui na casa do cara, eu passei o final de semana lá porque eu tinha ido dar um treinamento e cada empresa tem o seu perfil, tem uma cabeça ali, muitas são empresas familiares, começou com o técnico, a esposa ajuda no financeiro, o filho entrou, aí tem a cunhada, ou se não, é um cara que cuida bem ou mal da sua equipe ali, cada um tem um perfil. Então, não existe pacote pronto. Eu acho que cada empresa, cada laboratório, cada dentista tem... o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde? Às vezes as pessoas me ligam, qual é o melhor? Eu falo, não existe essa resposta. O melhor aí, não tem isso. O melhor para mim não é melhor para o cara, né? Não, eu falo que o melhor seria se me juntasse todos. Aí fazia o Bruno, pegava o melhor de cada um, fazia um produtão. Esse seria o top. Mas nós não estamos nessa... Mas provavelmente ele seria tão caro que já não atenderia quem pode pagar pouco, por exemplo. vocês viram como é que é o ideal, né? É, às vezes as pessoas falam assim, não, mas essa impressora, ela imprime com uma velocidade de tanto, tem uma camada de tanto, isso e aquilo. Eu falo, tá, faz a seguinte pergunta. Primeiro, esse produto existe? Quantas pessoas já não foram para o IDS e viram impressão de cerâmica e de zircônia lá? As quatro, quatro IDS que essas impressoras estão lá. São acessíveis? Não, existem. Impressora de resina multi-layer. Existe? É acessível? Você vai pagar talvez 500 mil reais numa impressorinha assim? Acho que não. Então a questão é, existe muita tecnologia, existe muita coisa funcionando, mas existem coisas que não são acessíveis ou não se aplicam à nossa área, para o que a gente cobra, para o que a gente paga, etc. Exato. Isso é uma coisa. E tem, a gente tem que tomar cuidado com tecnologia como uma coisa mostrada, como um conceito, como uma ideia. Não sei se você se lembra de uma máquina da Vental Wings que ela fazia um ablation, ela fazia um desgaste com laser, ao invés de usar broca. Sim, sim. Só tinha os compostos. Eu assinei um contrato de confidencialidade, na época que essa máquina foi, eu estava na VIP e a gente era distribuidor, então fomos lá conversar com os diretores da Vental Wings, então assina aqui esse contrato, vamos mostrar algo para você. Vi, fiquei louco, falei, nossa cara, que coisa fantástica. Passou um IDS, dois, isso de dois em dois anos, então foram dois anos, quatro anos, seis anos. Ela estava lá, você fazia dez perguntas e não tinha resposta para onze e nunca chegou no mercado, eu nem sei se em algum lugar ela funcionou, nunca vi. Nunca decolou. Pode ser que a tecnologia não se encaixe na nossa realidade ou em questão de precisão, e na impressão a gente tem muito isso, a gente precisa de muita precisão em algumas coisas, em algumas coisas nem tanto, filamento ou impressão de resina. Às vezes a gente tem tudo na impressora, mas não tem biocompatibilidade, por exemplo. Eu acho que é isso, e se a gente vai comprar um carro, a gente vai na concessionária, a gente faz um test drive, a gente fala com alguém que tem, a gente conversa um pouco. Algumas pessoas compram sem saber nem muito bem o que estão comprando, eu já vi muito disso, compram na emoção e é só estudar um pouquinho, é só ver um pouquinho de conteúdo, a gente vai dando uma peneirada. Quando um milagre, como diz o interior, quando um milagre demais até o santo desconfia, se você vê alguma coisa que é muito play, play, play e sai pronto, aquela conversa muito ai que sonho, a vida não é esse sonho, estamos aqui, não estamos em Nárnia, então vamos botar o chão no chão, e tem hoje muita gente usando, isso é muito legal. Então, existe trinchar um pouquinho, quando eu vejo pessoas muito bravas falando demais, eu falo, será que o problema está no que ele está criticando ou está nele que talvez fez alguma coisinha errada na hora de iniciar? Às vezes ele está frustrado. Nesses 14 anos da tua jornada já, estou certo? 14 anos, qual foi o invento ou experiência que para ti foi mais quebrador de paradigmas ou transformador nessa área da odontologia digital? Uma das coisas que eu não sei se você já viu essa apresentação, eu fiz um trabalho com o Guilherme Saavedra e com o Paulo Cano, foi uma ideia que o Guilherme me falou que tinha vontade de fazer e na verdade ele me falou, cara, como é que a gente faria isso no digital? E a gente começou, começou numa conversa tomando uma cerveja lá no IDS e depois isso foi ficando sério. E aí a gente fala de um doador de um dente e de um paciente para receber, fazer uma doação entre dentes. Não sei se você já viu isso aí está publicado. Já, já vi sim. Eu fui o doador e minha esposa é receptora. Ela teve um problema de canal e tal, teve que abrir uma restauração que ela já tinha, que o Romanine tinha feito 20 anos atrás com o professor dela da Onest, ela fez o Onest para a Naquara. E aí casou, ela teve esse problema, falei, bom, nós vamos ter que fazer isso daí, né? E se a gente aproveitasse, e aí você chega para a tua esposa e fala, amor, o que você acha se a gente colocasse meu dente na sua boca? E aí começou a coisa. Demorou um tempinho para topar, ela topou, e a gente estudou, e aí a gente fez o trabalho, resumidamente, meu molar está na boca dela desde 2007, foi usinado, então ele está uma coroa de esmalte usinada. A ideia não era tirar dente de pessoas, faça para outras. Está muda. Eu acho que... Internet? Está me ouvindo? É, não estou te ouvindo nada. Será que caiu? Você me ouve? Normal. É, eu não estou te ouvindo. Pessoal, comenta aí se vocês estão ouvindo o Fábio. Você está ouvindo? Me ouvem? Ouve coisa, eu tiro o fone. Dá para ouvir o Fábio Costa ou o Carlinho? Dá um alô aí. Alguém está aí? Tá, então, só que eu não estou te ouvindo. Alguém comentou? Não sei o que pode ter acontecido, não. Eles estão? Me ouvem? Volume, mídia, normal, a bateria está boa, tudo ok com os dois, mas eu não estou te ouvindo. Mas eles me ouvem? E eu não mudei nada no meu áudio. Eu consigo ler o que você está falando, né? Mas eu não estou te ouvindo nada. Eu saio e volto? Você sai e volta, pode ser? Pode ser? Você sai e volta? Tá, sai e volta, tá? Tá. Vamos ver aqui se o Fábio retornando vai... Alô, alô? Vocês me ouvem ainda, normal, né? Ok, Fred. Obrigado. Carlinho, obrigado. Sérgio, obrigado. Vamos ver, vamos ver. Vou chamando o Fábio Costa de novo, ver se vai ouvir. Agora eu estou ouvindo o Fábio normal, já saiu o som dele aqui, normal. Vocês estão me ouvindo agora? Normal, normal, normal. Engraçado, todo mundo estava ouvindo nós dois e eu não estava ouvindo mais nada. Mas... A Carla já está fazendo o outro em mim, óbvio. Óbvio que é a Carla. Esses pauzinhos de tecnologia, né? Uma vez, eu me esqueço, eu estava fazendo uma apresentação para um grupo na VIP e trocaram a cafeteira da sala de reuniões. 15 pessoas. Eu falando de impressão 3D, não sei o quê, fui tirar um café na cafeteira nova e não dei conta de tirar o café. Tinha um botão que eu não sabia o que fazer. Eu falei, nossa, que situação não, gente. Eu falei, meu negócio é mais dente, assim, né? Café não é a minha área. Então, aonde que a gente estava até a hora que você me ouviu? Até onde você me ouviu? Eu vi um comentário agora aqui sobre Manaus. É, queremos te ver em Fábio. Em Manaus, Fábio. Eu acho que o Luiz Alves, eu falei com ele hoje à tarde, a gente vai fazer um curso, falei hoje, inclusive. Ele me convidou um tempo, a gente vai marcar para agosto, setembro. Vamos ver como é que vai estar a pandemia. Ah, que legal. Daí a gente vai falar de escaneamento, CAD, impressão 3D, toda essa história. Eu não me lembro exatamente onde a gente estava a hora que parou ali. Não, eu não me lembro. Eu favoreço o tempo. Vamos, só então voltando um pouquinho para alguns tópicos. Eu pensei de a gente falar de bibliotecas de implantes. Eu acho que isso dá um pouquinho de nó na cabeça. Escaneio com o quê? Como é que faz depois lá? Tem CAD? Qual CAD que é? Acho que a gente podia falar um pouquinho de biblioteca. Isso dá um, dá um nozinho na cabeça. Isso aí vai ser muito bom, tá? É. E só um gancho que a hora que a gente começou a falar ali de software pago, software gratuito, eu acho muito sério esse negócio de se você está querendo usar um software pago, pague por ele. Algumas pessoas não conseguem ver a valor agregado nisso e aí tem a história. Não, porque tem um craquezinho lá, tem não sei o quê. essas empresas não são amadoras, né? Então, já tem fiscalização, eu já vi vários casos de pessoas que tiveram sérios problemas com isso. Algumas pessoas acham, ah, não vai dar nada, mas vai dar um momento e isso vai trazer problema. Fora a questão ética, não vamos nem entrar no aspecto ético da coisa, mas eu acho que as pessoas, eu gosto de respeitar o trabalho das pessoas e gosto que as pessoas respeitem o meu trabalho. Eu gosto de respeitar as empresas também, porque os caras estão lá fazendo, desenvolvendo, investindo. Num mercado, né, Fábio, se a gente parar para comparar um mercado de CAD odontológico com qualquer outra área, nossa, nós somos uma... extremamente injustificativa, né, mas falando do pano de fundo, né, isso está muito engendrado ainda na cultura do brasileiro e a gente precisa entender, gente, não tem como, não tem como. Se você nem sabe o que significa ética, pelo menos tente se colocar no lugar do outro, né? Se você fosse o dono desse software, você gostaria que alguém estivesse usando sem pagar para você, que seria por direito, né? No mínimo, pensar no lugar do outro, né? No mínimo. Uma comparação bem simples para o laboratório é alguém entrar no teu laboratório e trabalhar, usar teu material, usar teus equipamentos, fazer tuas coisas sem você tentar sabendo. Seria legal. Ou um benefício entrar no teu consultório, usar todas as tuas resinas, todas as tuas coisas, a tua cadeira, deixar tudo zoneado e ir embora. Isso é a mesma coisa que usar um software pirata. Então, tem saídas gratuitas, não precisa se sujar, não precisa se... Não precisa entrar nisso. E porque depois, depois você... Depois que cai, depois que você é pego, tá o carimbo na tua cara. Eu tenho 45 anos. Eu não troco meus 45 por quando eu tinha 30, por quando eu tinha... Enfim, é pau. E eu também não troco. Uma das coisas que... A maior herança que meu pai e minha mãe me deram foi o exemplo, mas não é responsabilidade deles. Eu seguir ou não como filho, a gente dá o exemplo nos nossos filhos, tenta educar, mas a partir de um certo ponto cada um toma o seu rumo. mas eu tenho responsabilidade com isso, no meu ponto de vista. Então, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos e eu me lembro... Eu encontro amigos dele até hoje, faz muito tempo, faz 28 anos, e até hoje as pessoas falam dele com muito carinho e eu fico... Eu choro se falar que eu lembro o jeito, a ética, o negócio. Eu me emociono com isso. Então, eu acho que as pessoas têm que focar nisso. O brasileiro, ele é meio conhecido até lá fora por isso, pelo jeitinho. A gente tem sorte, a gente tem uma certa sorte, não sei se sorte é a melhor palavra, não tem a melhor palavra para a gente, que a gente tem... Também é reconhecido por algumas coisas muito positivas, por exemplo, a odontologia... A odontologia é fantástica. Os dentistas, são... É a nossa sorte. E os protéticos daqui, tanto que um monte de gente importa, né? O pessoal para fora, ele leva para fora. E... A nossa... O nosso jeito... Eu já trabalhei com empresas, com empresas alemãs. Se não tiver na linha do manual escrito, o cara fala não faça e não faz. A gente não. A gente vai tentar. A gente vai olhar e falar isso tem um lado bom, um lado ruim. Eu já vi um monte de gente estragar equipamento, eu já vi gente falar está dando errado. Mas aí você pergunta em que momento falaram que você podia fazer isso com esse equipamento, né? Então, tem os dois lados. Mas o lado criativo é legal. Eu falo assim, nós não fazemos gambiarra, nós fazemos recursos técnicos alternativos. Então, vamos com cuidado. E vamos começar a ler manual, né? Principalmente com o CAD-CAN, né? Vamos dar uma lidinha manual que eu já vou ver. Mas o Brasil, na parte de CAD, a gente ajudou muito. Todos nós aqui que estamos fazendo de alguma forma, a gente ajuda muito os fabricantes de software, os fabricantes de máquina a desenvolverem coisas. E a gente pergunta muito, a gente tenta muito. Isso faz com que eles também corram atrás, né? Muitas necessidades saíram daqui do Brasil. Pelo menos assim, a gente não tinha rede social, mas eu acredito, pelo que eu vi depois, que talvez um dos primeiros Abutmans usinados numa máquina em STL foi lá dentro do Cubo, com um recurso técnico alternativo daquele, meu Deus, tomara que não quebre nada. E saiu, e depois isso foi evoluindo. Mas às vezes a gente tinha que mostrar alguma coisa para o fabricante. Olha, vamos tentar fazer isso aqui? Eu, alguns anos atrás, eu tirei a ponteira do Trios e fiz um escaneamento de moldagem ali para ver e funcionou. E aí eu falei, cara, eu não vou mostrar isso para ninguém, até que alguém da Trishap eu quero mostrar e falar, e aí, tudo bem, né? E aí depois, vamos testar, vamos testar. E aí eu fiz todos esses passos e um dia eu publiquei no Instagram. Eu não publico muito, mas publiquei lá um vídeo falando sobre isso. Nossa, um lado falou legal, outro lado falou assim, cara, de onde você tirou isso? Você está louco? Eu falei, não, eu perguntei para a Trishap. A Trishap pode ser que não vai mostrar isso num curso, mas você não está estragando o seu equipamento fazendo isso. E eu não fui louco, eu perguntei antes. Então, é... Nossa, mas uma outra coisa, né, Fábio? Nós somos a... O pessoal que gosta da odontologia digital é o único que não é consumidor, é o usuário, né? Serrinho. Serrinho. Eu tenho, eu assim, por causa desse trabalho, eu tenho o privilégio de ter todos os softwares aqui e poder... Eu sei que se eu fosse comprar tudo isso aqui pelo valor do mercado, seria surreal. mas... Se alguém me disponibiliza isso para eu experimentar, é porque eu dou retorno. Porque eu vou custar. Eu vou... É, não é de praça, né? É um trabalho que tu faz, né? É um trabalho. Eu não fico... Eu costumo dizer que eu passo algumas horas sentado nesse lugar. Esse aqui é meu cockpit, eu tenho aqui meus monitores, é aqui que eu rendo. É que eu fecho minha porta e a família sabe, porta fechada, o Fábio não está em casa. E às vezes, eles batem um pouco tarde e falam, e aí, meu, você vai sair daí de dentro um pouco, dá um oi para nós, né? Porque eu me distraio de um jeito que aí eu... E eu não gosto de parar quando eu estou numa ideia boa, né? Você fala, nossa, cara que legal isso aqui. Ou montar numa aula. Se eu não der uma mexida na minha aula, meia hora, não sou eu. Então, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de falar, né? Você já deu para perceber. Eu gosto de falar sobre isso, então, sobre a odontologia, o assunto que for. Eu adoro falar sobre isso, trocar experiência, trocar ideia. Esse bate-papo é muito gostoso, acho que fica leve. Fica leve. Às vezes, uma pessoa coloca uma coisinha ali e a gente fala, poxa, olha que legal, vamos falar disso. Então, vai ser muito legal a contribuição do pessoal que está assistindo ou que assista depois e deixa o feedback para vocês, para a gente fazer uma jornada que seja válida, que as pessoas valham o tempo delas. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, Fábio, muito bom, assim como foi leve esse primeiro encontro nosso, esse bate-papo, né? Lembrando, pessoal, Back to Basics, de Volta ao Básico, uma jornada com Fábio Costa, vai ser quinzenal, aqui no Instagram. Talvez também depois faremos por outras plataformas, mas não posso me adiantar agora, mas sempre vai estar disponível também no YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. e o próximo encontro nosso então vai ser dia 4 de maio, é isso? Daqui a duas semanas. 4 de maio, me corrija, se estiver errado. Se não me engano, é 4 de maio isso. E aí, isso. Agora, Carla, tu é demais, Carla. Parabéns, Fábio Quadrado. Eu fui fazer um curso no Instituto Lógico aqui, do Enrique, e a Carla sentou do meu lado no curso. E aí, é risada, não é certa? É falar sério na hora que tem que falar e se divertir, basta assim, fica um curso gostoso. É outra doida por odontologia também, né? Nem sei quando a gente se conheceu, e aí, eu tô com aquela saudade de congresso, né? Nossa, que saudade de um congresso, de conversar, encontrar com o pessoal. A gente tinha o hábito de dar longos abraços, então, enquanto eu não puder dar abraço também, eu nem quero, senão eu vou surtar. A gente fica naquela, mas posso abraçar? Vai dar isso, tomara que a gente volte a ter esse normal, né? De um abraço gostoso, longo, né? De um carinho, né? Talvez demore um pouquinho, mas acho que depois a gente vai dar mais valor nos abraços longos e... Isso! Falou tudo, falou tudo. Vamos dar mais valor, eu acredito, né? Bom, a gente já tá terminando, gente, eu queria dizer, agradecer demais a quem... Não fique triste não, meu filho, você que não conseguiu acompanhar vai ficar gravado no YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, tá, filho? O colo do rapaz aqui, o Diego, não, César Tonhete, que pena, não consegui acompanhar. Vai estar gravado, vai ficar gravado e também vai estar no YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Joia? Fabião, sem palavras pra te agradecer por esse encontro dessa noite. Cara, muito leve e continue assim, parabéns mesmo, tá? Tenho certeza que vai ser muito proveitoso pra todos, vamos tentar divulgar da melhor maneira possível pra agregar pessoas, compartilhar, 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 compartilhar é a nossa ordem, é a ordem da sociedade, é a ordem, é o desejo do idealizador disso tudo, que é o doutor Paulo Cano, e eu quero agradecer todos que estão aqui conosco, de início até o fim, o Hilton Riquieri nos acompanhou a live inteirinho, o Diego, a Carlinha, tantos outros que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado de novo, tá, Fábio? Fábio, obrigado pelo teu tempo, prazer estar aqui com vocês, obrigado por todo mundo que assistiu, obrigado por quem está assistindo depois e vamos, vamos seguir em frente aí, força, foco e fé e vamos fazer uma odontologia melhor, né? Isso aí, beleza? Um abraço, beijo. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.